Alô, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu espero que tudo esteja bem com cada um de vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da fé. Está escrito na Santa Palavra de Deus que a fé move montanhas. Pela fé teremos vitória. Sem fé é impossível de a gente agradar a Deus. É impossível de a gente conseguir alguma coisa na nossa vida quando o assunto for milagre, for uma obra de Deus, um feito de Deus na nossa vida. Gostaria de citar aqui o exemplo de uma grande mulher, de uma grande personagem bíblica que realmente existiu, viveu há muitos anos. Estou falando de Ana, esposa de Eucana. Essa mulher era estéreo e como toda mulher que se casa, ela tinha um grande desejo no seu coração. Queria ser mãe. Mas devido à esterilidade, não havia recursos, terrenos que a ajudassem nessa parte. Ela não tinha a condição de realizar esse sonho. Mas era uma mulher de muita fé. E ela sabia que se um dia Deus quisesse fazer algo por ela, ele faria. Mas o que agravava a situação nem era bem isso, né? Ela, humilde que era, aceitaria de qualquer forma essa situação na presença de Deus. Sabia que o que vale na vida de um homem, de uma mulher, o que permanece é a vontade de Deus na nossa vida. Eucana tinha uma concumbina chamada Penina. E esta pôde dar vários filhos a ele. E por esse motivo, ela se sentiu no direito de humilhar a serva de Deus. De deixar Ana sempre para baixo. Tornou-se uma perseguidora, uma competidora. Humilhava a serva de Deus, dizendo que era mais amada por Eucana, porque deu filhos a ele, que ela não era amada tanto quanto, que era, às vezes, até uma imprestável, né? Porque não tinha, não conseguia fazer esse papel, não engravidava, não realizou o desejo de Eucana. Quando ela falava com Eucana, homem bom, ele a consolava. Você vale para mim muito mais do que muitos filhos. Não se abata. Eu te amo. Eu estou com você. Quando subiam ao templo, ele levava ofertas em porções maiores para ela, né? Mas ela orava e todas as vezes subia triste, descia triste. E a perseguição sempre aumentando. Mas olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Uma situação difícil, uma situação complicada, um momento delicado. Dura somente até quando Deus quiser. Há uma palavra dele, há uma ordem dele. Tudo muda do dia para a noite. Tá certo? Não é hoje que a gente vai entrar nessa parte, mas lembre da história de José. Dormiu prisioneiro e terminou o outro dia como governador de todo o Egito. Um dia nós vamos entrar nesta linda história também, uma história de superação, onde a fé supera todas as coisas. Diante daquela situação tão difícil, um dia subiram ao templo como faziam de tempo em tempo. Mas naquele dia, Ana recebeu uma grande virtude de Deus e fervorosa subiu ao templo com o coração determinado a não sair dali sem uma resposta para a sua vida. Foi ousada, teve essa fé que nós falamos. Deus manda te dizer, seja ousado, tenha fé e as coisas vão mudar na sua vida. Quando Ana começou a fazer a sua oração, os lábios se moviam, mas não saía voz. Ela orava, ela falava com Deus com o coração. Quando o sacerdote ali olhou aquela situação, ele achou que ela estava embriagada porque ele nunca tinha visto, visto coisa igual. Aquele dia ela resolveu não ser uma mulher comum, fazer uma oração comum. Aquele dia ela disse, eu vou derramar a minha alma na presença de Deus e eu vou mexer com o céu. E ela mexeu com o trono, conseguiu entrar nas entranhas do nosso Deus. Ele olhando aquela situação tão diferente para ele, ele propôs que quando ela se levantasse, ele iria repreendê-la porque ele a teve por embriagada. E quando ela se levantou, foi isso mesmo que ele fez. Chegou, se aproximou, mulher, aparta de ti o teu vinho. Mas ela disse, não, meu senhor, não me tenha por serva de Belial. Eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, não sirvo a um Deus pagão. Estou falando com ele acerca dos meus cuidados, das minhas provas, das minhas aflições. Eu sou uma filha reta, justa. Eu só estava falando para ele acerca das minhas necessidades. Quando ele olhou a firmeza daquela mulher, ele disse, aí entendendo, visitado por Deus, mulher que seja te concedido o desejo do teu coração. Ana saiu daquele templo naquele dia com uma resposta de paz para o seu coração. Subiu triste, mas quando desceu para sua casa, de volta a ramar, voltou com um sorriso no rosto, um sorriso na sua face. No tempo certo, Eucana a conheceu e ela se engravidou e deu à luz a Samuel. Fruto daquela oração. Porque quando ela orava, ela foi, como falamos antes, ousada de espírito, de alma. Ela determinou para ela o que ela queria. E ela falou, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um filho homem, um varão. Colocarei nele o nome de Samuel. Ficarei com ele determinado tempo e depois ele vai servi-lo na tua casa. E foi isso que ela fez. E dali nasceu um grande profeta. Talvez o maior profeta que Israel já teve até hoje. Viu? A montanha foi movida. Penina ficou envergonhada. Depois de tanto tempo, muda, emudecida, Ana fez um belo cântico. Exaltou o Senhor. O Deus que enriquece, o Deus que empobrece. O Deus que fortalece, o Deus que enfraquece. É esse Deus que você serve. É esse Deus que Ana serviu. É esse Deus que fez uma grande obra na vida dela. É esse Deus que vai fazer uma grande obra na tua vida também. Pense nisso. Pela fé, ela teve vitória. Pela fé, você também terá a tua vitória. Que Deus te abençoe. Pela fé, você também terá a tua vitória. E até a tua vitória. Tchau. Obrigado.